Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. Veja outros destaques na capital e no interior do estado. Assalto frustrado em Rondonópolis. Adailson Caetano Oliveira e Rafael Rodrigues foram presos depois de roubar uma casa, quando tentavam fugir nesta moto. Segundo a polícia, eles moram em Campo Verde, mas praticam assaltos na cidade. Na capital, a polícia militar prendeu dois homens em frente ao Hospital do Câncer. Com Genivalde Oliveira e José Ayrton da Silva, que já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas, foram encontradas embalagens com maconha, dinheiro e aparelhos celulares. Em Varzea Grande, foi decretada a prisão preventiva do professor de música Mário Felipe Bach, acusado de molestar sexualmente diversos alunos de uma escola municipal da cidade. Segundo a polícia, até o momento ele não foi encontrado. Em Tangará da Serra, esta mulher, que estava em uma moto parada na faixa de pedestres, foi atropelada por um carro, mas sofreu apenas ferimentos leves. O motorista do veículo, Vanderlino de Souza, de 53 anos, estava alcoolizado e dirigia sem habilitação. Ele foi encaminhado para o pronto-socorro da cidade e vai responder pelo crime. Também em Tangará, agentes de saúde ambiental iniciaram uma campanha de orientação de como eliminar o caramujo africano, com panfletagem em vários pontos da cidade. O contato com o molusco pode causar vários problemas de saúde, entre eles no sistema digestivo.